Olá meninos e meninos, tudo bem? Hoje vamos falar sobre inversão capilar, como é que funciona essa técnica inovadora que não é tão nova assim, mas que para mim é nova já que eu conheci há pouco tempo e estou tentada, muito tentada, vou começar hoje, nesse momento, a testar para ver se realmente funciona. Mas vamos lá, o que é inversão capilar? Inversão capilar é uma técnica usada há muito tempo por várias garotas ao redor do mundo, acho que só eu que não sabia disso, talvez se você não sabe, valeu aí pela consideração, que consiste no seguinte, você pegar um óleo vegetal, 100% vegetal, aplicá-lo no couro cabeludo, em todo o couro cabeludo, com massagens circulares para que ative a circulação e deixar a sua cabeça invertida. Ao invés de você ficar assim normal, você vai ficar de cabeça para baixo. Aí se você, assim como eu inicialmente, pensei, será que eu vou ter que plantar bananeira e ficar lá 10 minutos de cabeça para baixo, assim, literalmente? Não é bem assim, dá para fazer de uma forma um pouquinho mais sutil. O que se espera com a inversão capilar? Espera-se que o cabelo cresça de forma mais rápido. O normal, o natural, é o cabelo crescer de 1 a 1,5 cm por mês. E com a inversão, a ideia é que o cabelo cresça 1 cm por semana, ou seja, até 4 cm por mês. É um crescimento super acelerado. Por que funcionaria? Teoricamente, quanto maior for a circulação do sangue no couro cabeludo, quanto mais ativada, mais rápido vai crescer os nossos cabelos. E a pessoa estando com a cabeça para baixo, o sangue naturalmente vai descer um pouco mais e vai fluir mais nessa região. Existe contraindicação? Pessoas que não podem fazer? Que não pode, não pode fazer, não. Mas existe um cuidado maior para algumas pessoas. Por exemplo, grávidas, lactantes, pessoas que têm pressão alta ou baixa, pessoas que têm problema de coluna ou pessoas que têm labirintite, que podem sentir uma tontura durante o processo de acabar sofrendo um acidente. Mas também não é necessário você ficar em pé com a cabeça para baixo durante 10 minutos. Você pode fazer isso deitada, como eu vou te mostrar. Eu vou medir o meu cabelo e vou deixar aqui embaixo quanto que a minha franja está medindo aqui. Eu vou deixar... Eu vou medir pela franja porque pela ponta lá vai ser mais complicado. Tá acima. Não, tem que ficar a cabeça reta, né? Então, eu vou medir direitinho e vou deixar para depois de 10 dias eu voltar com o resultado para saber se realmente cresceu alguma coisa ou não. Agora vamos partir para a aplicação e a forma como eu vou ficar. Eu não vou ficar em pé de cabeça para baixo, nem vou ficar plantando bananeira, já deixo isso bem claro. Por quê? Primeiro que eu não sei plantar bananeira. E segundo porque eu acho que seria incômodo demais ficar em pé durante bastante tempo. Então eu vou arrumar uma posição um pouquinho mais confortável, mas que me traga um resultado tão bom quanto. Certo? Ah, não esquece de deixar o meu like que assim você ajuda a divulgar o vídeo e o canal. E se é novo por aqui, o que você faz? O que você faz? O que você faz? Se inscreve aí para receber todas as atualizações. E bora para a aplicação? Eu vou usar o óleo de coco puro. Ele está nesse vidrinho da Clinique, mas é óleo de coco mesmo e está puríssimo. Eu só coloco aqui para não misturar, porque eu gosto de usar o óleo de coco para várias coisas. Então aqui, esse eu uso só para o cabelo. Ele está derretido porque o dia está mega quente. A pessoa chega... Eu acho que está até brilhando de tanto que está quente esse tempo. Não está assim muito sol, mas está um humor maço que ninguém merece. Eu vou molhar aqui a ponta dos dedos e aplicar na raiz. Apenas na raiz do cabelo, com movimentos circulares. Vai fazer como se fosse fazer uma meditação. Aplica na raiz e se quiser aplicar no comprimento também. Mas para crescer, para o crescimento, que é a ideia da inversão capilar, só a raiz já é o suficiente. Você vai fazer movimentos circulares. Na raiz é tão bom, gente, essa massagem. Que mesmo sem inversão, é uma delícia. Estou de bom. Então, você vai aplicando na raiz toda do seu cabelo. E esse processo deve ser feito por sete dias. Então, durante sete dias, todos os dias, você vai fazer isso. Aí você vai dar uma pausa e depois de um tempo, você mede o seu cabelo. Eu vou mostrar o resultado dez dias depois que esse vídeo for pro ar. Então, você olha aqui o dia que eu lancei esse vídeo e depois confere dez dias depois. Talvez já seja hoje, dez dias depois já tenha passado. Enfim, vai estar o resultado direitinho. Aí você aplica com uma massagenzinha circular assim em todo o couro cabeludo e vai deixar agir. Você pode deixar agir durante a noite toda, se você quiser. Eu, como já comentei aqui algumas vezes, eu não consigo dormir com o cabelo oleoso. Não consigo mesmo, mesmo, mesmo. Então, eu sempre lavo o cabelo duas, três horas depois pra remover tudo. Mas é... Nossa, muito bom. Gente, que eu amo isso. Ah, eu aprendi uma técnica maravilhosa pra tirar o óleo do cabelo e depois eu conto pra vocês. Eu ainda estou testando. Então, se realmente funcionar mesmo... Funcionar. Eu falei até pausado. Tão bom que tá essa massagem. Realmente funcionando, eu volto e conto tudinho, 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 com detalhes. Com o óleo aplicado em toda a raiz, você vai ir agora pra posição de cabeça para baixo. Como eu disse, eu ia escolher uma posição um pouquinho mais confortável. Então, eu escolhi esse sofá aqui pra ficar deitado de cabeça para baixo. Eu vou ficar assim por cinco a dez minutos. Enquanto isso, eu vou massageando pra ativar bastante a minha circulação. E depois eu vou deixar agir mais uma ou duas horas e lavo os cabelos. É isso aí. Daqui a dez dias, nosso encontro tá marcado pra te contar qual foi o resultado dessa coisa assim... Bonita, de cabeça para baixo, invertida. Beleza? Te espero, hein? Não vai me dar boa não, hein? Bota uma musiquinha lá. Fica ouvindo uma musiquinha gostosinha. O tempo passa rapidinho. Você faz um abdômen, não é um vertido também. É, tá vindo da boa. Oh, 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 que dá boa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho